Esse carro poderia ser sistemático e dramático Podia ser o Grease Lightning Grease Lightning Pra começar eu preciso trocar o motor, oh yeah Bacana, bem bacana Depois eu compro um novo carro na dor, oh yeah Por falta grana, mas tá faltando grana E as gatas vão olhar quando eu acelerar Ao ver em meu carrão, nove o nosso coração No Grease Lightning Vai Grease Lightning Mostra o seu bode Grease Lightning Você vai vendo? Pra correr Grease Lightning Vou me amar em desejar Meu Grease Lightning Tu aves no painel e por outros sinais E por onde eu faço eu vou brilhar mais do sol Oh yeah! Logo a pintura bem, não vai ter pra ninguém A nossa pinga não te deixa mais, sensibilidade Grizzlighting Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, grizzlighting Demosta como seu corpo Vai, grizzlighting Vai, grizzlighting Vai, grizzlighting Você vai dentro pra correr Grizzlighting Vai, grizzlighting Eu me amare Vai, vai E deseja Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL Boa, 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 boa! Boa, 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 boa! Boa, 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 boa!